Aplausos 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 E aplausos 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 O cara me enganou que agora vai ser bom. Valeu, meu amigo. Bota o controleiro pra saída, tá? Bota o controleiro pra saída, tá? Melhor de trem, de trem. Ah, não tem tão dói. O que que tá acontecendo? Vai! Vai! Tá boa! É, Luizinho! Tá falando besteira, acabou! Quanto a pouco é campeão! Acabou o campeonato! Tá maluco! Tá fora, vai que eu peguei! É, Luizinho! É, Luizinho! É, Luizinho! É, Luizinho!